E aí galera, boa tarde. Hoje, domingão dia 8, 1h41, não almocei ainda. Tô na oficina aqui, ó, fechada, sozinho. Ontem, sábado, feriado, concluí a máquina, acho que é Luana o nome dela, uma mulher, uma cliente nossa que pediu pra fazer essa máquina assim. Se não me engano, o nome dela é Luana. E hoje concluí esta máquina aqui, ó, mais uma. Essa aqui é Luana o nome dela aqui, esqueci. Valdemir Cavalho do Santana. Tava bem atrasada, quero pedir aí, muito obrigado Valdemir, pela paciência, né, foi muito até. Mas tá aí, ó, finalmente pronto. Amanhã a gente vai colocar na caixa, as caixas tanto da Luana como a sua tá lá, ó. A dele tá lá. Né? Então a gente vai enviar ela amanhã à tarde ou na terça de manhã. Porque eles vão empacotar e vai fazer o teste de segurança, né. Pra que ela não venha a se soltar dentro da caixa, porque o nosso serviço de correio é meio complicado. Ele vai levar também esses 180. E não acabou não, pessoal. Ó, tem quatro eixos ali pra quatro máquinas. E eu só tenho três bases quase prontas aqui. Tem trabalho ainda. Fora, um monte de extensor pra fazer aqui, ó. Pra soldar lá ainda tem. Mas vamos lá ligar a máquina do rapaz aqui. A máquina 110, tá? Liguei a luminária. Vamos ver, tá tudo ok pra ligar aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Tá tudo ok. Então vamos dar partida na bichona aqui. Vamos lá. Aí. Beleza? Tá aí. Pronta pra enviar. Mais uma. Bora caminhar pra fazer as outras quatro agora.